é isso quando é que tu começou na internet? quando foi? eu comecei com o Kuk me gravando, o Kuk Pobzinho as polêmicas de política eu perdi logo a conta porque eu botei pra lascar logo no homem de nove dedos e o caba o dono, não vamos dizer o nome dele não mas eu vou dizer por alto Marcos Zig Zig pra não dizer o nome do dono do Instagram Marcos Zig Zig, mas já sabe quem é Marcos Zig Zig que eu falo direto, que eu marco até o arroba dele direto quando eu comecei a botar pra lascar no homem de nove dedos foi onde minha conta caiu e foi onde a audiência aí meu Instagram foi pra nove mil em menos de vinte e quatro horas parecia uma metralhadora foi mesmo aí a conta foi assim, sumiu, acabou-se quebrou o homem na soda mas foi em que ano? foi uns dois anos, foi logo quando ele ia ser preso aí eu ficava girando esse conteúdo aí porque era mais a retação mais tem gente que levou a política pro coração levou pra dentro de si de corpial ela também denunciou tua conta denunciou várias denúncias aí foi onde minha conta caiu e era onde o conteúdo de Kuk também explodiu também com isso aí já é explodido o conteúdo dele é estourado é com esse Kuk dele na época do Facebook eu sigo o Kuk desde o início eu conheci ele por um acaso assim, uma pessoa me apresentou lá do Detran, onde eu trabalho ele foi onde eu presto serviço no Detran ele foi a gente se conheceu lá aí depois ele olhou pra mim assim gostou de mim aí me viu assim olha pegou meu número tá dizendo onde tal aí o Kuk ficava sentado na calçada enfrentando uma barbearia lá conversando conversando Kuk dormia no sofá eu ia pra Vitória de moto direto ele que ele morava com a avó dele a gente criou um vínculo de irmão eu e ele eu sou fiel a meu amigo ele é meu amigo eu tenho na minha vida três amigos de verdade três caras que eu digo assim se eu disser assim eles estão por mim é Kuk Pobzinho é Jonathan Magela Joninhas Jonathan Magela ele é bombeiro Joninhas e Odisson ele é sargento do exército Odisson ele foi da ESA ele é sargento do exército Odisson Jonatas sargento bombeiro eram meus amigos de infância e hoje Kuk também são os três caras que eu carrego como um irmão porque meu irmão não conta porque meu irmão já é irmão né meu irmão dá a vida por mim e eu dou por ele tenho uma irmã também amo meu irmão aí foi assim que começou aí que começou a me gravar e os conteúdos foi indo foi indo foi quando ele disse meu irmão tu tem talento tu tem talento ele disse tu é bom ele mesmo disse tu é bom tu é inteligente tu é bom e foi indo foi indo eu fiz outra conta e cheguei a vinte mil e novecento tá travado aí tem gente que eu sigo e não consigo apertar pra pegar Instagram é isso né é problema hoje em dia e fui indo fui fruindo aí foi quando eu pensei assim no sábado eu tava meio desanimado vou botar uma caixinha mas eu vou dizer que o pessoal tire onda com a minha cara aí foi onde surgiu a caixinha que disse assim pode a retação tiração aí começou meu velho só que fazia muita pergunta sobre quem nove dedos pra eu botar quente eu com medo de perder minha conta e eu ia no direct parecia uma metralhadora eu querendo responder e chegando mensagem e eu com o celular que só Jesus na causa quando eu tava respondendo não responda você não quer responder por quê? tá com medo e eu não vou perder a conta e saia a pior coisa é tu dar explicação a seguidor que não quer aceitar ele quer que você bote o conteúdo dele pra gerar quando eu boto a caixinha eu recebo umas perguntas aqui pesada pesada tu é doida mas se eu botar a caixinha um dia eu acho que eu tomo não, mas a minha olha é pergunta é pergunta safada é pergunta de espulhambando cada pornografia pra eu falar pra eu responder eu não posso eu tenho conteúdo tem mulher tem crente eu sou evangélico tem criança a gente a gente temos que ter cuidado no que a gente vai falar nosso público pode olhar com maus olhos eu sou um cara que eu respondo hilário você vê como eu respondo mas eu a última mesmo a negra chamou tá só o eu peguei botei pra gerar mas só que se você ver eu falo de um jeito que não vai qual foi? qual foi a última? cadê? aqui ó vamos lá cadê? a última foi a bichinha rapaz mas depois eu fui pedir desculpa ela foi eu adorei desengonçado peraí deixa eu voltar desengonçado eu posso ser desengonçado minha amiga mas você já viu as suas fotinhas no instagram você já viu as suas fotinhas no instagram que esse seu cabelo parecendo um cabelo de sargaço deu um trato nele que cabelo surrado uma maquiagem parecendo um palhaço pimpão tá parecendo patati patatá vai fazer show aonde que essa maquiagem é tem que ter coragem uma roupa de bujão que ela usa vai parecer aquela roupa de vestibujão quando minha avó tinha e vem dizer que eu sou desengonçado tá aí tá aí queria escutar então homem explodiu explodiu esse aqui esse aqui explodiu foi um pipoco esse aqui foi um pipoco 411 milhões de visualizações 35.100 curtidas você acaba de assistir um corte de algum episódio do canal pense diferente podcast se quiser assistir o vídeo na íntegra vai lá no canal pense diferente podcast já se inscreve no canal clica lá no sininho de notificação porque o youtube já se encarrega e manda pra você os episódios e também pra assistir ao vivo todos os episódios é lá no canal pense diferente podcast e nesse canal de cortes por ser o canal oficial também já se inscreve no canal e compartilha nosso conteúdo valeu